E aí galera, aqui é o Platão da TDS, estamos aqui com mais vídeo no canal meu irmão Sim, exatamente galera Mano, vocês não vão acreditar galera Ontem à noite, já era bem de madrugada, já era 23 horas da noite Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Ontem, dia 21 de outubro de 2019, na segunda-feira de ontem Hoje é dessa-feira, tá? Ontem, lançou O trailer final de Star Wars, episódio 9, a sessão Skyhawk, brrrrrr Sim galera, mano, o trailer é muito, muito, muito emocionante galera Vocês não vão acreditar como o trailer é emoção infinita Mano, eu me emocionei assistindo esse trailer É muito, muito emocionante galera Vocês não tem ideia que você... Mano, esse trailer tá incrível galera E galera, é o seguinte Como ainda não chegou o trailer da Marvel, de Yvonne Negra por exemplo Vamos ter que esperar um pouco Mas pelo menos soltou o trailer de Star Wars Ah, e eu vou deixar o link da descrição do trailer Olha, eu só deixo o trailer do canal oficial do Star Wars Se quiser com legenda eu posso deixar depois Mas, vai lá assista galera É muito bonito Mas, assiste também esse vídeo também Hoje eu vou fazer sempre meus reacts reagindo o trailer de Star Wars Pois esse trailer tá inacreditável, perfeito E eu amei demais galera Então, a gente vai reagir a esse trailer magnífico De Star Wars Episódio 9 Sessão Skywalker Bro Mas, antes da gente começar galera Por favor, inscreve-se aqui em baixo por favor Deixe seu like maravilhoso para ajudar meu canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação O YouTube tá tirando inscrições de todo mundo Então, verifique se o sininho tá ativado Vê se você tá inscrito no meu canal E deixa sempre o like nos meus vídeos Comenta também Compartilha o meu canal nas redes sociais Então, fazendo tudo isso Bora pro vídeo Vamos reagir a esse trailer magnífico Para mais episódios novos Sessão Skywalker Bro Mas, antes da gente começar a fazer esse react Galera Tá vendo esse canalzinho aqui ó Esse canal incrível aqui ó Esse canal incrível aqui Vamos se inscrevendo Que é muito bom Maneiro demais Vamos começar a inscrever nesse canal maravilhoso galera Só assim a gente vai poder fazer o react Se inscreveu Deixa o like Então Bora pro vídeo meu irmão Bom galera Vamos pro vídeo agora Em 5 4 3 2 1 E Vamos pro vídeo galera Lucas Filmes LTD Ó Array Correndo É Ó o saldo de Tarzan Mano Esse me deu pra 2015 Ó Ó o fim Todo bonitão Que planeta incrível Não é Tacodana Olha a resistência Olha a resistência Olha a resistência Ó o Podem E o Tio Nossa Nossa Que é isso A Ray Tá esperando quem Quem tá chegando aí O namoradinho O Ben Solo O Ben Solo O Kylo Ren É uma planta de gelo Vai ser o imperador Tô postando galera É o imperador Noam Noam Oh Nossa Dorme vim? Vamos ter esse filme. Natal. Caléia. Isso é um abraço. Nossa! Orlando! A saga vai terminar. Nossa! Mãe! Mãe! Você é melhor! A força vai estar com você. Sempre. Star Wars. Episódio 9. A Sessão Skywalker. 20 de dezembro. Quer dizer, 19 de dezembro. Galera, que trailer magnífico. Mano, que trailer que foi esse! Tipo, mano, esse pra mim é um dos melhores trailers do mundo. É muito maneiro, galera. Vocês viram, galera? Que teve... Teve... Teve a Rey. Teve a Rey. Teve todo mundo. Teve um pedacinho do Imperador. Nossa! Eu emocionei demais, galera. Tipo, foi um dos melhores trailers que eu vi. Mano, muito incrível, galera. Eu gostei, galera. Mano, esse trailer Star Wars, pra mim é o melhor. Estou ansioso pra assistir Star Wars A Sessão Skywalker no cinema. Que vai ser daqui em dezembro. Mano, vai ser meu 32º filme do cinema. Mano, eu estou muito ansioso pra assistir, galera. Galera, pra eu terminar esse vídeo, assim, eu tenho que avisar uma coisa. Que, nesse momento que você está assistindo, eu estou editando o episódio 19 da minha série Sino dos Anéis. Sim, galera. Está... O roteiro está quase terminado. Ele vai... Eu já estou terminando. Eu logo vou começar a editar e vai sair logo, logo no ar no canal. Tá, galera? É porque eu precisava fazer esse trailer rapidinho. Porque saiu do nada. Eu nem sabia disso. Hoje era pra eu estar editando. Terminar o roteiro do episódio 19 da minha série. Mas, não que eu tinha que fazer esse... React do trailer do Star Wars. É emocionante, galera. Então, galera. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, galera. Deixa e manda um like pra me ajudar aqui. Ativa o sininho das notificações. Se inscreve-se nesse canal maravilhoso. Comente também. E... Passa o meu canal pra todo mundo. Compartilha nas redes sociais. É isso aí. Falou. Tchau, meu irmão. Até o próximo vídeo, bro.